Como a morte reverberá Em nossas vidas esquivas Arrependimento mata A mais bela flor da vida É tão difícil lembrar do amor Em tempos em que a colherá Infestam a ira e a dor Mitigando em nossas Armaduras que fez nos manter Em tempos em que a colherá Adoecem o nosso saber A rotina sufoca Porque estão sobrevende A liberdade e o sonho amar Cerca a razão e prende O peso da armadura A falta de amor A falta de amor Uma luta que fora vencer Em nossas vidas esquivas Uma brecha entre duas colisões Arrependimento matar A mais bela flor da vida O que estão sobrevende A liberdade e o sonho amar Cerca a razão e prende O peso da armadura faz O que estão sobrevende A liberdade e o sonho amar Cerca a razão e prende O peso da armadura faz O que estão sobrevende A liberdade e o sonho amar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar Mesmo que uma força faça sua vida acabar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar Mesmo que uma força faça sua vida acabar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar Mesmo que uma força faça sua vida acabar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar Mesmo que uma força faça sua vida acabar Mesmo que uma força faça sua vida acabar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar Mesmo que uma força faça sua vida acabar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar Mesmo que uma folha caiu da ser e girar